Fala galera, beleza? Mano, caraca, mano, tô meio chateado não, tô meio triste aqui Pai, agora eu passei nessa rua aqui e eu olhei rápido, vocês acreditam que eu vi uma face igualzinha a minha, cara, do jeito que a minha tá, personalizada, tudinho Aí eu dei o balão aqui, mano, pra ver se ela não tá lá, vou encostar pra vocês verem Caraca, mano, será, pai? Eu dei rápido, pensei até que era a minha moto, pega a minha motadinha, mano Tá bem aqui ela, olha, pai Olha aí, galera Dá pra vocês verem Tá porra, mano Igualzinha, né, tio? Até o retrovisor, mano, só que o do maluco é preto, pai É, igual não Olha, até o... mano Tá idêntica a minha, pai É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Que é isso, hein, tio? Ha, 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 ha É, rapaziada Cês viram, mano? Mano, com certeza, pai Não tenho, mano Porque eu, dizer pra vocês Eu não copiei Essa moto de ninguém, mano A minha moto, mano É louco, pai Será que o cara copiou, mano? A minha? Ah, mano Não tem outra explicação, né, cara? É verdade Puta merda, mano Só o que muda desde lá É que O FZ é tipo outra letra E... Mano, até o retrovisor, pai Só que o dele é tudo preto Ha, ha E o adesivo aqui do tanque, mano É aquele... É um meio brilhoso É doido, galera Mano, hoje mesmo Eu tava falando pra um colega meu aí Que... Será que foi isso, mano? Eu postei... Eu postei essa... A minha... A foto da minha moto, né? Toda personalizada Num grupo aí de Pfizer Aí um... Um brother comentou lá Falou que tava muito lindo e tal Que ele ia fazer a date igual a minha, mano Ele falou Pô, eu vou copiar a tua Só que eu não sei se o cara é daqui de Belém, mano Aí ele falou que ia copiar a minha Aí eu falei Mano, esquenta a cabeça, pai Faz lá igual Será que foi isso? Ha, ha Isso é louco, mano Fiquei meio bolado, pai Então, galera Se vocês viram essa moto por aí, mano E pensaram que sou eu Olha pro retrovisor Meu retrovisor é dourado Meu retrovisor é dourado E... O paralama da frente Tem o adesivo do meu canal, mano E... Galera É... Eu já passei nessa rua aí, mano E já vi uma face branca Lá naquele mesmo lugar, mano Caraca, mano E agora eu passei de novo Porra Tá assim a moto já, mano Igual a minha O que vocês acham? O que vocês acham aí, mano? Será que ele viu minha foto em algum lugar e... E fez igual, mano? Será que foi isso? Ai, não sei Então, galera É isso aí, mano Só queria mostrar a moto pra vocês, mano Eu passei, vi a moto e... E, mano, me contentei, cara Eu falei Bom, tem que ter certeza Se é igual a minha, né? Tio E dei a volta, mano Dei uma volta grande, galera Eu dei uma volta um pouquinho grande De mostrar e... Tirei a prova de nove É isso mesmo Mas é isso aí, mano Tamo junto, galera Fiquem com o papai do céu Falou